Oi gente, estou aqui para fazer essa maquiagem, eu fiz um esfumado difuso, eu me inspirei muito no trabalho de uma maquiadora que se chama Ania, não sei pronunciar o sobrenome, mas a gente vai escrever aqui inteiro para vocês. O que aconteceu? Vocês sabem, eu não sei se vocês seguem, mas sigam porque é muito legal o Instagram do Dia de Botê, sigam o meu também, fique seridona, mas o arroba Dia de Botê é onde eu coloco inspirações de maquiagem e cabelo, coisas que eu acho bonitas para inspirar, etc. E aí eu achei o Instagram dessa maquiadora Ania, ela é australiana, e eu fui descobrir que ela já fez várias maquiagens que eu amo, que rodam o Pinterest, que eu tenho no meu Pinterest, que eu já postei no Instagram do Dia de Botê, nos posts de inspiração do blog, então foi muito engraçado, porque várias, não é que era uma, era tipo, sei lá, várias. E aí eu fiquei super obcecada, obviamente comecei a seguir ela na mesma hora, postei uma foto, comentei sobre o trabalho dela no Instagram, e aí eu fiquei tão amando tudo, que eu ontem, quando fui me maquiar, fiz uma maquiagem inspirada no trabalho dela, enfim, postei um selfie no Instagram, podemos pôr ele aqui também, e falei que ia gravar porque eu adorei, mas enfim, também vocês gostaram, então eu fiquei feliz. E é isso, então eu vou fazer essa maquiagem, uma coisa muito importante para falar, quando eu digo inspiração, não é que eu estou copiando exatamente uma maquiagem que ela fez, eu olhei todo o trabalho, pesquei assim uns detalhes, coisas que ela faz que eu gosto, é uma estética que eu me identifico muito, é uma maquiagem mais leve, é uma maquiagem bem iluminada, que não é tão marcada, mas assim, eu estou vendo isso tudo porque, quando vocês assistem meus tutoriais, a minha ideia não é nunca que vocês façam exatamente a maquiagem que eu estou fazendo, sabe? E eu percebo muito isso, que várias vezes as pessoas falam, mas dá zoom no olho, não dá para enxergar direito, tudo bem, a gente até vai dar um pouco mais de zoom, temos dado um pouco mais de zoom, vamos dar mais zoom, mas eu acho que, acima de tudo, a ideia é você assistir, ficar inspirada para sentar e pegar os seus produtos e fazer alguma coisa, sabe? Não precisa copiar idêntico. Bom, segunda coisa, o que é essa maquiagem? É um esfumado difuso, como vocês viram no título, é uma coisa bem sem linhas definidas, um esfumado mais amplo, eu fiz em tons de marrom, marrom é um pouco de vinho, assim, uma coisa um pouco mais quente, e muito iluminada, então tem iluminador, eu fiz o contorno com produto cremoso, tem bem iluminado no canto interno, sobrancelha é super importante, então eu falei bastante de sobrancelha também nesse vídeo, aproveitei para mostrar os produtos da Benefit, que eu, enfim, acabei não mostrando ainda, e é isso. Então, já vou avisando, esse vídeo é longo, a introdução já ficou longa, mas a gente vai colocar aqui, se você quiser pular direto para o olho, para ir para o minuto XX, pode pular. E vale sempre lembrar que tem os vídeos da série em dois minutos, que é para quem não tem paciência de assistir o vídeo longo, então você assiste o vídeo que só tem dois minutos, também aprende, e aí fica todo mundo feliz, quem gosta do vídeo longo, quem não gosta do vídeo longo. E é isso aí, então vamos começar. Bom, então vamos lá, eu vou começar passando um primer iluminador no rosto inteiro, sem medo de ser feliz, porque depois vai vir a base por cima. Se você tiver medo de ficar muito iluminada, você pode passar só mais ou menos onde você passaria o iluminador, mas eu vou passar em tudo. Porque depois a base vem e fica só aquele brilho, tipo, vindo de dentro. Eu vou usar essa base da Guerlain Parour Gold, que eu ganhei faz um tempinho, até mostrei ela no Recebidos, não tinha usado ainda, e ontem eu experimentei e gostei bastante. Ela é daquelas bases que você consegue fazer mais levinha, se você passar menos produto, espalha muito, e se você quiser uma cobertura mais empolgada, também dá. E aí eu vou fazer um truque para deixar ela mais leve, que é um truque muito bom, que eu quase nunca faço em vídeo. Ela dá um acabamento bem bonito, essa base. Tipo, pele boa, gente, basta ter esse tipo de acabamento, acabamento pele boa. Bom, espalha bastante. Eu gosto de já passar um pouco mais aonde eu preciso um pouco mais de cobertura, tipo nessas manchas malas, de som, no chavador dali. Fiz essa camada de base, daí, como eu queria uma coisa um pouquinho mais leve, embora esteja leve, porque eu escalei bastante, mas é um truque legal. Pegar o Fix Plus e dar uma borrifada. Pode ser, na verdade, qualquer desses mist, sprays mist, até água termal. Você dá uma borrifada, não pode ser muito, né? E aí você espalha de novo. Isso deixa o acabamento, a cobertura mais leve. Deixa eu estar batendo na minha porta. Bom, aí de corretivo eu também vou aproveitar para fazer uma coisa diferente e usar o da Lara Messier, que eu nunca tive. Ele é um super clássico do mundo da maquiagem e eu nunca tive. Então, eu vou usar esse lado, que é um pouquinho mais salmão, para neutralizar onde é mais roxo na olheira. Então, para quem tem muita olheira, se incomoda, esse é um bom truque. Você tem um corretivo com esse tom. Não sei se vocês lembram, a Fabi falou disso bastante quando a gente fez o vídeo lá em Belém, o vídeo da pele. E aí eu vou usar o outro lado, por cima, e no resto da minha olheira. E aí eu vou passar também um corretivo em cima, deixa eu chamá-la. Então, o Secret Camouflage da Laura. É um super produto, porque assim, todos os maquiadores amam o corretivo Power. Então, eu vou passar onde tiver, sei lá, coisinhas. Tipo aqui. A base, ela já dá uma boa cobertura. E aí, vocês sabem que eu gosto também de fazer, ó, marquinhas, manchinhas pequenas. Eu prefiro esconder com o pincel. Esconder com o pincel é ótimo, né? Passar o corretivo com o pincel pra ficar exatamente, mas assim também. Esconde o que dá, sem paranoia, tal, ninguém tem uma pele photoshopada na vida real. Então, você esconde o que dá. O que não dá, deixa lá. Bom, aí eu vou fazer contorno com um produto cremoso, que faz muito tempo que eu não uso. Vou usar o do Tão Forte, que é aquele clássico... Não, não é clássico. Não é tão velho, parece ser tão clássico, mas ele é... Foi um dos primeiros produtos de contorno que apareceu, assim, no mercado para leigos, digamos. E aí, foi um super frenesi e sabemos o que aconteceu depois, né? Produtos de contorno bombaram. Não só por causa dele, claro, mas também na hora certa, digamos. Mas aí, as pessoas me perguntam bastante se devia comprar um duo, tal, um treco, assim, de contorno cremoso ou em pó. E eu acho que depende muito do que você está acostumado a fazer, sabe? Se você está acostumado a usar produto cremoso, é uma boa. Cremoso, você consegue trabalhar, assim, sabe? Mas como eu estou fazendo, ele acaba ficando mais natural, ele cola na pele. Então, não corre o risco de ficar aquele pó, sabe? Então, eu fiz um pouco só para devolver o contorno natural. O iluminador dessa paleta é muito mais. Então, eu já vou passar uma camada. Várias camadas de iluminador. Ele é um iluminador com zero partículas de brilho. Então, ele dá aquele glow, mas ele não fica com brilhos. Já vou botar um pouco aqui, botar, não. Vou colocar um pouco aqui, um pouco aqui, mas depois vai vir mais por cima. Eu vou usar o pó da Hourglass, porque eu não consigo evitar. Mas eu vou deixar sentar um pouco esse... Então, enquanto isso, eu vou fazer o blush. Eu vou usar o pincel da Beauty Box, que eu mostrei no vídeo recentemente. Um blushzinho... Esse é o Dente. É um dos meus blushes favoritos, assim, da vida toda. Um rosinha. Fofo. Mas, assim, essa pele, tipo... Você pode fazer como você quiser. Como tudo, né, gente? Não precisa nem dizer. E esse blush, ele também fica mais difuso com esse pincel. Então, combina com esse olho difuso, que tudo nessa maquiagem é mais difuso mesmo. Vou fazer o Hourglass. Vai fazer um sanduíche de iluminadores aqui, que vai ser... Bom, eu vou usar ele em tudo mesmo, sem medo de ser feliz. Se você tem a pele mais oleosa, você pode passar só um pó normal, que eu até tô com um aqui, vou passar, tipo assim, aqui no centro da testa. Olha aí, foi sem querer. Volta do nariz. Mas, assim... Sei lá. Então, agora eu vou começar o olho, pela sobrancelha. Então, a sobrancelha é uma outra parte bem importante dessa maquiagem. E aí, eu vou aproveitar pra falar dos produtos da Benefit, que eu acabei não falando. Eu tenho tantos vídeos pra gravar, e tantos assuntos que eu achei melhor dar uma compactada. Produtos da Benefit, da linha de sobrancelhas que eles lançaram. Os nove produtos, vocês devem lembrar, especialmente quem me segue no Instagram e também acompanha o Dia de Botê, não só pelo YouTube, porque a gente foi pra Las Vegas, eu e a Cami, a gente gravou Cami, Vick Take Vegas, foi no lançamento, foi mara, foi, assim, o lançamento mais bafônico, que eu já vi na minha vida. E os produtos são muito legais. Bom, eu tenho... Aqui só tá faltando um, que é o Gimme Brow, que já existia na linha, ele só mudou de embalagem, e é um produto ótimo pra quem tem sobrancelha, com pouco volume, com pouco pelo. Ele é tipo um rimeuzinho, só que ele tem umas fibras. Então, se você pentear a sua sobrancelha assim, e depois assim, ela enche, é bem legal. Só que o meu desapareceu, então eu fiquei sem pra mostrar aqui. O que eu tô mais amando disparado, é o Goof Proof, que é esse lapizinho que tem o... Coisinho de um lado. O lápis do outro lado, que não é o lápis, né? É esse estilo chanfradinho. Ele é muito fácil de passar, ele encaixa na sobrancelha, então ele é o que eu tô usando com mais frequência. O Precisely My Brow, é um lápis bem fininho, então eu também vou usar ele hoje. Hoje eu vou usar três, pra fazer uma sobrancelha mais emocionante. O terceiro que eu vou usar hoje, vai ser o Brow Zing, que também já existia, que é um duo com serinha, com cor de um lado, e o pó do outro, e um pincel gênio, que abre assim, e fica bem mais fácil de aplicar. E aí, o High Brow, eu também vou usar hoje, que também já existia, mas a fórmula mudou, e tá bem melhor, bem mais fácil de espalhar. E aí, além desses, eu vou falar rapidinho do resto. O Primer, que é o Browvo, eu tô deixando o meu morando no banheiro, eu uso como um tratamento, antes de dormir, todo dia. Então, eu tenho passado ele. Aí, tem o High Brow Glow, que é uma versão do High Brow, com um pouco mais de brilho. Ready Set Brow, Ready Set Brow, que é um gel de fixar. O Cabral, que é um bem legal também, especialmente pra quem gosta de fazer uma sobrancelha mais definida, ele é um gelzinho com cor. O pincel faz assim, então é fácil de passar. E ele dura, tipo, pra sempre. É a prova d'água, dura 24 horas, etc. E o 3D Brow Tones, que é tipo um... pra fazer como se fossem luzes, assim. Dá uma iluminada e devolve o volume pra sobrancelha. Eu vou começar pelo que eu tô usando sempre, que é esse aqui, o Goof Proof. Ele parece que encaixa, assim. E aí, claro, quanto mais força você fizer, mais ele vai pintar. Mas eu tenho a impressão que ele... É difícil de dar aquela errada com ele, sabe? Não à toa ele tem este nome. Eu faço um pouco por baixo, um pouco por cima. Aqui vocês estão vendo que tá um pouco mais, mas é que depois eu vou esfumar usando o pincel esse aqui. Então, isso é uma coisa super importante, assim. Eu prefiro uma sobrancelha mais difusa também. Então, eu faço com esse aqui. E eu sempre também dou um tapa com o dedo. Então... isso esfuma. Estão vendo como ele esfuma mesmo? E aí, se for muito... Porque, às vezes, você passa mais produto, né? Não dá pra... Nunca... Assim como com o delineador, nunca sai igual. Eu normalmente tenho feito só isso, mas pra essa maquinhagem eu queria dar um realce, então eu também peguei o Precisely My Brow pra fazer uns... tipo, um fiozinho, sabe? Ele é mais... Ele dá aquele efeito mais fiozinho. Então, é legal. E aí, você pode... Claro que você não precisa ter esses todos pra fazer uma sobrancelha, né? Como eu falei, eu tenho usado mais o outro e o Goof Proof, eu acho que é uma questão de você se habituar, realmente. Cada pessoa meio que se entende melhor com um produto diferente. Mas... Eu queria mostrar pra vocês vários em ação. Então... Bom, daí você pode dar... Eu tô dando uma leve... É... Assim, enchida, né? Na minha sobrancelha. Eu prefiro fazer por baixo isso. Pela parte de baixo e não pela de cima, que eu acho que fica um pouco mais leve e... Faz o esfumado e vê se tá bom. E aí, com o... Tipo assim, que eu acho que nem precisava, né? Da terceira... Mas eu vou fazer com a serinha que vai preencher mais... O centro mesmo e deixar... com a sobrancelha mais cheinha. Mas eu tô gostando de me aventurar com a sobrancelha um pouco mais ainda marcada do que a minha natural. Eu vou fazer com um pozinho só pra terminar, mas assim, quase que não faz diferença. Só um pouquinho. que eu acho que já tá bom, né? Toda vez que aparece um dos espelhos, tem gente nos comentários perguntando eu acho que eu preciso arranjar um espelho que possa ser comprado por vocês, porque eu tenho três espelhos que eu uso quando eu me maquio. Os três não vendem, não estão a venda. Esses dois são da Benefit, os dois eu ganhei e não tem pra vender e esse aqui que tem meu nome é da MAC quando eles lançaram a Charlotte Olympia teve um jantar aqui em Londres e aí eu ganhei. Ou seja, precisava dar a informação apesar dela ser uma informação meio fué. Bom, e aí pra terminar a sobrancelha um highbrow embaixo pra dar aquela iluminadinha e aí eu já pego o highbrow e faço aqui isso especialmente pra essa maquiagem de hoje é um ótimo começo da iluminação e eu também gosto de fazer aqui embaixo pra também dar uma iluminada nesse cantinho que às vezes fica isso é uma coisa que dá pra fazer com qualquer maquiagem porque fica uma luz especialmente quando você está com cara de sono como eu fica uma luz que não é você quase não vê sabe o produto antes de partir pra sombra eu também vou passar vou passar um lápis bege na linha d'água esse aqui é um lápis bege da Urban Decay que chama Waterline é o 24x7 daquela linha deles de lápis que tem ótima duração versão Waterline para passar na linha d'água ele tem uma cor ótima e aí vamos para o esfumado difuso eu escolhi fazer com essa paleta da The Balm Meet Matt Trimony Matt Trimony não aguento os nomes eu tava querendo uma coisa que fosse um marrom um pouco quente e aí eu achei que aqui tinha uns tons legais eu vou usar esse Matt Rossi pra começar o Matt Kumar que é bem vinho assim aí eu vou usar o Matt Reed que é bem marrom e eu tenho a impressão que eu também usei o Matt Evans meio que no eu tenho a impressão que eu usei que né como eu falei nunca fica idêntico pra dar assim o Coiso e o Matt Lopes mais no centro sei lá pra né já que é uma paleta cheia de sombras a gente usa várias eu vou começar com o pincel 224 porque pra fazer esse efeito difuso ele é o melhor então normalmente eu faço uma sombra com o pincel mais durinho depois eu espalho com esse mas como eu já quero tudo difuso vai ser esse aqui então eu vou começar com o Matt Rossi e aí eu vou fazer tipo assim pode se empolgar sabe começando com a sombra mais clara você pode então côncavo mas assim pode ir desce pra pálpebra côncavo não precisa ter muito muitas barreiras outro olho às vezes quando eu gravo vídeo eu faço um olho inteiro de uma vez mas eu acho que uma dica pra vida geral é nunca fazer 100% de um olho e depois o outro porque a chance de você esquecer o que foi que você fez é enorme tirando quando eu falo quando a gente por exemplo tem que esfumar um lápis claro tá agora eu vou fazer com a bordó vinho um pouco de aquecimento e aí eu vou focar mais aqui no centro e meu esse olho é basicamente ficar passando o pincel mil vezes em cada olho assim não é tipo ah pronto tem que ficar sei lá conta até 30 faz um um olho aí no outro esse eu tô então aqui é difuso mas eu tô concentrando um pouco mais no centro da pálpebra e espalhe 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 aí vou pegar acho que tá ficando bom vou pegar esse marrom mais escuro e agora vou fazer mais concentrado no canto de fora então canto de fora e lembrando que o primeiro lugar onde você encosta o pincel é onde vai ficar mais concentrado o produto então você encosta onde você quer e aí aqui côncavo canto daí não precisa ficar nervosa com esse canto que ainda ele vai você vai dar uma ajustada depois tipo natural quando você tá fazendo um pincel um pincel gordo um movimento tipo uou ele vai dar uma descida e aí você pode fazer assim com o dedo pra subir um pouco e você pode ter um outro pincel fofo de fazer a sobrancelha ficar já te arrumei entendeu espalha 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 mais difícil né mas tudo bem aí eu vou pegar um pincel intermediário de durinho barra fofo nem tão pequeno nem tão grande e vou fazer aqui não sei essa é a matte lopes que é um digamos que um marrom tijolo claro mas assim uma coisa muito importante gente não tem que ser só com esses tons e só essa paleta você pega uma uma paleta de sombra colhe uns tons que não são tão escuros e faz essa uma combinação de três quatro que você achar bonito e fica fazendo o difuso entendeu o difuso é mais importante do que serem esses tons com toda certeza aí aquele mais clarinho eu vou fazer em volta pra dar o então bom acho que ok rolou difuso bom então agora a parte de baixo a parte de baixo eu acho que é o que mais claro que assim isso aqui vai depender sempre também do seu formato de olho mas a parte de baixo o tanto que você faz ampla é bem pessoal porque tem gente que gosta mais tem gente que gosta menos tem olho que tem mais espaço e olho que tem menos espaço e quem tem por exemplo muito olheiro e se incomoda não vai querer fazer uma super sombra embaixo também se é de dia se é de noite isso tudo faz diferença eu vou fazer um misturar aqui basicamente as quatro sombras que eu usei quer dizer essa 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 e essa tipo fazer uma misturinha de todas e com o pincel lápis eu vou fazer o sombreado não vou fazer nem muito nem pouco uma coisa tipo o tamanho do pincel assim eu acho que nessa maquiagem o importante é fazer um pouco então aí você pode ver também ficou muito vinho pega um pouco mais da sombra bege enfim acho que rolou aqui e aí o que eu vou fazer essa maquiagem como eu falei ela não tem traços visíveis mas eu gosto de dar uma realçadinha definidinha na base dos meus cílios só que eu vou fazer isso sem parecer um traço muito menos sem parecer um gatinho que é o que eu sempre faço e o que eu não queria fazer com essa maquiagem pra ela ficar um pouco diferente eu vou usar esse lápis da chanel é a cor HP 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 no francês eu diria é da coleção a primeira coleção completa que a Lutia Pica fez que é a maquiadora nova da chanel diretora criativa ela é incrível e eu fui no lançamento aqui essa coleção ainda vai demorar um pouquinho pra chegar no Brasil mas em Londres e na Europa e nos Estados Unidos acho que ela ou já lançou ou vai lançar por agora ela fez uma coleção toda baseada em vermelho esse lápis é marrom mas ele é um marrom quente que eu acho que super combina aqui então eu vou usar ele um pouco na base dos cílios de baixo pra dar uma definida eu poderia ter feito isso também antes da sombra talvez não tenha eu até tenha feito ao contrário mas é bom pra mostrar que não tem ordem e mais importante se você perceber que você esqueceu não precisa ficar em pânico é só fazer por cima né então aqui dá uma definidinha e aí em cima eu vou fazer eu vou pintar só rente sem chegar no fim e também dá uma meio que só no centro sabe pra dar um pouco a impressão de do olho mais desenhado também daria pra fazer isso usando uma sombra marrom mas no fim eu gosto também um pouco dessa dimensão diferente que a textura do lápis dá sabe porque a sombra marrom especialmente essa paleta ela só tem sombra mate então o lápis ele já traz uma textura um pouco diferente isso aqui vamos né combinar que não é um traço não é uma coisa completa você literalmente encostar o lápis na base dos cílios você pode fazer claro com qualquer lápis de preferência os mais cremosos porque eles vão deslizar melhor ou se o seu lápis estiver muito seco muito durinho dá uma aquecida antes nele no dorso da mão com o calor da pele ele dá uma amolecida e aí você faz isso e esfuma então fica assim e aí eu vou curvar os cílios um pouco mais que eu já tinha curvado antes de começar outra coisa curiosa é que ela não usa cílio plástico a Ania dá super pra perceber que eu acho que super cabe nessa maquiagem pra quem quiser colocar ou se ela põe ela faz aquele esquema de colocar por baixo mas enfim eu acho que com rímel super resolve mas antes do rímel eu vou passar a sombra iluminada esse pincel o pincel da arte vocês lembram o que eu mostrei né então eu vou usar esse Paint Pot da MAC Vintage Selection eu não tenho certeza se ele é se ele é de coleção mas assim qualquer nesse caso eu acho que uma sombra cremosa dá um efeito mais legal porque ele tem uma coisa de ser uma textura meio molhadinha sabe e aí eu vou subir um pouco pra e aí esse pincel ele é muito bom porque ele acerta exatamente onde é eu gosto sempre de dar uma espalhada a mais então essa textura esse brilho mais molhado assim eu acho que com a sombra cremosa é mais legal essa coisa do brilho dá uma coisa também mais leve e essa coisa mais natural uma dimensão né acho que era isso que eu tava querendo dizer e aí eu vou no grande momento emocionante passar mais iluminador e vou usar mais um pouco então eu vou usar o da Madina mas assim tem vários iluminadores também de novo aqui eu tô hoje pra essa maquiagem eu acho que super é o caso do iluminador mais cremoso do que o iluminador em pó recomendo o Madina só que ele é chato demais de comprar de encontrar encontrar pra comprar basicamente só tem na Itália mas assim tem o What's Up da Benefit que é um bastão assim tem a Natura lançou um bastão iluminador tem o da Nars o Copacabana ou algum dos outros clarinhos do The Multiple tem o Cream Color Base da MAC o Shell especialmente eu acho que é uma cor bem mara então tem mil opções e aí aqui também muito importante e um tico na ponta do nariz e aí eu vou pegar o pincel e vou usar esse aqui por cima só que no cantinho pra trazer um brilho a mais gente minha voz tá bizarra mas enfim mais brilho no cantinho interno faltou o rímel né pra terminar ah eu tô usando o da Charlotte Tilbury que apareceu no vídeo com a Alex que inclusive não sei se vocês viram ou se viram muito assim que ele entrou ainda tava sem legenda mas agora a legenda já está lá e esse rímel é bem mara então eu vou também eu quero fazer aquele cílio mais essa descrição foi maravilhosa muito incrível mesmo então uma camada última coisa do rosto e daí depois eu vou para a boca vou passar um pouco de Tuché Clá bom e velho Tuché Clá fazia tempo que eu não usava esse aqui tem um detalhe muito especial que tá escrito I am not a morning person eu sou uma pessoa da manhã definitivamente sou eu e eu achei muito bom porque daí como você não é uma pessoa da manhã você precisa do Tuché Clá pra te dar aquele up então pra dar o acabamento do corretivo bom na boca eu também tô empolgada e vou usar quatro produtos eu vou usar esse lápis de boca que eu estou amando é da Kiko cor número 1 Enigma Lip Pencil ele tem uma cor que assim foi feita pra mim porque vocês sabem que eu gosto do nude mas apagadinho e ele é muito perfeito pra isso depois eu vou usar um batom rosinha que é esse da Urban Decay bem fofo depois eu vou usar o lapisinho da Kiko que eu gosto tanto que né dá pra perceber que ele já está no fim de sua vida e por fim um pouco de gloss que é pra fazer aquela boca mais tipo lápis de boca é outra coisa que eu inseri recentemente na minha vida e tipo o caminho sem volta eu acho então olha a cor dele não é muito linda eu amei então eu contei já o truque do lápis de boca nude que dá aquela boca um pouquinho mais cheia daí batom aí muito importante quando você está usando 38 produtos de boca tirando o excesso porque daí você vai fazendo as camadas senão vai ficar uma camada gigante de produto então assim você ganha meio que a também a coisa da dimensão da cor e vocês podem falar mas por que você está usando todos eles e eu respondo porque na maioria das vezes eu não consigo usar um produto só porque eu fico na dúvida eu quero usar todos e eu gosto de fazer essa mistura é por isso é o gloss que eu acidente acidentalmente esqueci de devolver na casa dos youtubers olha só que emoção faz mais de um ano que foi a casa dos youtubers o gloss eu vou achar achar um pouquinho porque eu não quero não é tipo a ideia não é fazer uma boca gloss sabe é só ter um pouco dessa dimensão quantas vezes eu falei a palavra dimensão nesse vídeo hoje e um calcagem iluminador aqui no vezinho do cupido aê acabamos a maquilagem bom então um pouco com a luz pra ver melhor o iluminado legal obrigado a luz foi bem rapidinho porque acabou a bateria da luz aê bom valeu a intenção né gente bom nos vemos no próximo vídeo fiquem ligados aqui no canal do dia de botê se inscrevam deem like deixem comentários e nos vemos no próximo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto